E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Free Fire O vídeo de hoje tá topzera demais É o segundo vídeo do dia E esse vídeo aqui, eu vou tá mostrando pra vocês como vocês vão conseguir o acesso antecipado ao mercado A loja supermercada aí, que tá chegando 4.0, vai chegar amanhã Mas eu tô trazendo pra vocês agora, você pode acessar Claro rapaziada, que é por conta e risco de cada um de vocês, beleza? Então eu vou tá mostrando o método de como vocês vão conseguir acessar ela Mas se acontecer alguma coisa, é responsabilidade de vocês Eu acredito que não dê banho, porque muita gente tá fazendo, entendeu? E o evento chega só amanhã, beleza? Então fica ligado aí, vai botando aquele like, se inscreve no canal se você não for inscrito Conta com o seu apoio, compartilha galera, porque esse vídeo é top demais Eu quero ver vocês até o final, vamos pro vídeo Então tá, o primeiro passo, você tem que desligar a internet, tá galera? Presta muito bem atenção aí, ó Você vai pegar, vai desligar a internet aí, ó E vamos pro segundo passo, você vai clicar lá na roleta mágica lá, que é o evento, tá? Tá até aí na mensagem aí, beleza? Show de bola, vai aparecer esse link pra vocês aí Se liga, cara, se liga nesse link que tá aparecendo pra vocês aí Porque a página ficou offline, tá? E você vai ter que abrir um novo navegador ali, tá? Você abre o Chrome ali, que é o novo navegador E você vai clicar ali, tá vendo que não apareceu nada na internet? Você vai ter que copiar aquele link ali, ó Tá vendo? Como eu tô mostrando na imagem aí Copia o link, ó Foi copiado com sucesso, show de bola Agora você vai pegar e vai ativar a sua internet, rapaziada Presta atenção, ativa a sua internet aí, show de bola Olha isso daí, agora você vai colocar Free Fire Olha isso, Free Fire Jornal, tá? Aí vai abrir ali, você clica ali, entra no site do Free Fire Jornal Presta muito bem atenção nessa parada aí Clicou aí no site aí, vai abrir, tá galera? Tá abrindo aí a página oficial do site freefirejornal.com E lá embaixo, tá, ó, supermercado 4.0, acesso antecipado Lá embaixo você vai ter que utilizar aquele link que você colou, tá? Vamos lá, vai aparecer a opção aí, ó Coloque aqui, tá? Você vai colar o link ali e vai colocar em entrar Beleza? Vocês vão ver que é muito simples, muito fácil Que vai abrir a loja pra vocês ali, ó Tem até o passe de Elite ali, ó 240 junto com o Dino Esqueleto Rapaz, você vai olhando tudo aí, tem 5 atualizações, ó Ele tá atualizando ali, ó, caiu pra 4 Mudou a paradinha de novo, o passe de Elite continuou ali Show de bola, mais uma atualizaçãozinha ali, gratuita Fez mais uma, ó, tá vendo? Você tem 5 atualizações gratuitas Então, rapaziada, eu espero que vocês tenham gostado disso daí É muito simples, muito fácil Ele tá fazendo pelo emulador aí, tá, rapaziada? Eu vou tá deixando rolar mais uma vez aí, entendeu? Tudo foi feito pelo emulador Então, eu espero que vocês tenham gostado aí É uma dica sensacional, tá? Só que é aquilo que eu falei pra vocês Por conta e risco de vocês Pra depois vocês não digam Porra, Tubarão, passou uma parada aí pra não sei o que lá Se vocês quiserem utilizar o acesso antecipado, show de bola Se vocês quiserem aguardar até amanhã Espera a atualização aí que a Garena vai mandar pra vocês Eu fiz no meu aqui, acessei, fiz o acesso antecipado Deu certo Eu só não comprei nada porque eu não tô com diamante Tubarão tá pobrezinho, tubarão tá pobrezinho Beleza? Mas vai brotando aquele like Deixa nos comentários quem foi até o final aí Conto com apoio de todo mundo Um abração Feliz Natal pra você e toda a sua família Feliz Ano Novo pra você e toda a sua família Fui!